O economista Márcio Poshman tomou posse hoje como presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístico, IBGE. Ao lado do presidente Lula e da ministra do Planejamento, Simone Tebet, Poshman criticou a forma como o órgão foi conduzido durante a gestão passada, com atraso na realização do censo, afirmando que a recuperação do IBGE é urgente e inadiável. A indicação do nome de Poshman causou uma saia justa no governo há menos de um mês. Ele foi escolhido pelo presidente Lula, que não teria consultado Simone Tebet, chefe da pasta, a qual o IBGE é subordinado.